Uma operação de combate ao trabalho escravo resultou no resgate de dois trabalhadores encontrados em condições desumanas. Evandro Amorim traz os detalhes pra gente. Boa noite, Evandro. Boa noite, boa noite a todos. Exatamente, situações análogas à escravidão. Pra gente ter uma ideia, uma das pessoas recebia como pagamento cachaça, porque era uma pessoa alcoólatra. Uma outra pessoa dormia numa cocheira, ou seja, situação degradante. O que não dá pra admitir mais e foi aí que partiu a investigação. É isso mesmo, doutor. Boa noite. São situações inaceitáveis. Por mais que os empregadores sejam pessoas de pouca instrução, pessoas que não gozam de uma condição financeira muito boa, já que envolvidos num processo de inventário e não têm tantos recursos assim e moram em casas simples, os empregadores moram em casas simples. Mas mesmo assim, você não pode acolher uma pessoa que se encontra numa situação de vulnerabilidade e alojar essa pessoa numa cocheira. Então, se você resolve acolher alguém que se acolha em condições dignas. Você quer tirar uma pessoa de uma situação de rua, que não tem dignidade em suas condições de vida, que proporcione condições dignas de trabalho, dentro de suas condições, é claro. Mas alojar dentro de uma cocheira não é aceitável. O que acontece de agora em diante para os empregadores? Os empregadores celebraram o termo de compromisso, se comprometeram a pagar quantias consideráveis para esses trabalhadores. Os trabalhadores foram acolhidos em centros de acolhimento da rede de assistência social, tanto em Arapiraca quanto na cidade de Murici. E serão ajuizadas ações criminais pelo Ministério Público Federal, acredito. A Defensoria Pública da União também participa desse trabalho e vai promover todas as ações necessárias para aqueles trabalhadores que já atingiram a idade e não têm aposentadoria, para que eles venham a ter aposentadoria. E é importante destacar também o trabalho do Ministério do Trabalho e Emprego, que lavra autos de infração, impõe pesadas multas para esses empregadores. Então, além dos valores que vão ser pagos diretamente aos trabalhadores, tem as multas aplicadas pelo Ministério do Trabalho e Emprego. Muito obrigado pelas informações. E olha, essa força-tarefa, ela veio com uma investigação do dia 27 de janeiro até a data de ontem, 7 de fevereiro. Daí a importância também da denúncia e da ajuda da população. A gente volta ao estúdio.